Seu cachorro anda coçando a orelha o tempo todo? Anda ralando a cabeça no chão, ferindo a orelha? Em volta dos olhos dele apareceu algumas feridas, parecendo que tá com sarna? E tá com um mau cheiro insuportável? Cuidado! O seu cachorro pode estar com otite. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com Melissa pra falar, gente, de uma doença que tem acontecido muito com os cachorros nessa época. E a gente, aqui no meu interior, nós temos uma cachorra que era de minha mãe, ela também é bacia. Meu irmão não percebeu, né? Ele não se atentou. A gente só veio perceber quando já estava grave, né? Porque ela começou a saltar no mau cheiro da orelha e em volta começou a parecer que ela tava cheia de sarda, sarda nos olhos, na orelha. A orelha por dentro, gente, fica com uma pele grosseira, cheia de cascão, parecendo que tá cheia de cascão. E por dentro estava bem escura, tá? A cera do ouvido, ela fica bem escura e tava minando, soltando uma água do ouvido da orelha da cachorra. Então, isso, gente, é muito chato, porque a cachorra sofre demais, ela sente muito a dor, o otite. E quanto mais rápido, quanto melhor você identificar isso no seu animal, é melhor. Porque aí você tem como tratar e não deixar avançar tanto, assim como ficou na cachorra da gente aqui. Os primeiros sinais, gente, é como eu falei no início do vídeo, você atentar se o cachorro tá coçando muito a orelha, né? Muitas vezes o cachorro coça, é normal, mas quando ele coça demais e começa a virar a cabeça do lado pra o lado, isso já é um sinal. Outro sinal é quando ele, às vezes, se sacode, né? E sacode só a orelha. Outro sinal também é eles ficarem quietos no canto, às vezes você quer ir mexer nele e eles querem te morder, ou já vira logo a cabeça pra você não pegar na orelha. Então, quando vocês perceberem que seus animais estão assim, vocês imediatamente levem ao veterinário, tá? Pra eles detectarem, pra saber se realmente eles estão com a chit. E se a gente não cuidar, fica fedendo, fica, ai, é horrível, a cachorra daqui, ela não podia tá ali na varanda, porque dentro de casa a gente já tava sentindo o mau cheiro dela. Então, eu contei pra minha irmã, né, o que tinha acontecido com a cachorrinha daqui. E graças a Deus, gente, a cachorra dela também teve, porque a cachorra dela é uma coxpain. E esses cachorros que tem a orelha grande, gente, coxpain, bacê, todos esses que tem a caída, eles têm predisposição pra poder ter a otite, tá? Porque a orelha fica abafada, né? Ela fica escondida, não ventila muito. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar limpando sempre a orelha do animal, tá? Porque com o tempo, com o passar do tempo, se a gente não tomar cuidado, realmente eles vão desenvolver a doença. E aí, ela me deu dois remédios que, graças a Deus, ó, no quarto dia, a cachorra daqui já não estava mais com fedor. A gente começou a dar ela na segunda-feira, e na quinta-feira, ela já não estava mais fedendo, graças a Deus. Ele é um remédio caro, gente, mas resolve este daqui. Ela comprou por R$92,68. O nome dele é Eazotic. Eu acho que é Eazotic o nome. E é Virbac. É esse que eu estou usando, a cachorra. E mais esse daqui, que é Rimadil. Eu acho que é Rimadil que se fala. É incomprimido. Esse daqui só tinham três unidades que restou e a gente deu para a cachorra. E agora a gente só está colocando só isso daqui, que eu vou estar mostrando para você. Esse daqui, gente, é incomprimido, tá? E esse daqui, ele é um jato que você vai estar colocando na orelha do animal. Ele vem assim. Você vai barrufar duas vezes ao dia. Uma pela manhã e uma à noite. Não importa o peso, tá? Eu já li a bula dele aqui, vem dizendo, não importa o tamanho nem o peso do animal. Você sempre vai estar usando apenas um... Vai colocar um jato só. Você não vai apertar duas vezes, não. É apenas um jato para cada vez que você for aplicar na orelha do bichinho. E eu resolvi gravar esse vídeo, gente, porque eu queria deixar esse alerta para vocês, né? Eu sempre gravo vídeos aí postando, falando coisas de animal. E eu vejo que muita gente gosta de bicho como eu gosto, como eu sou apaixonada por cachorro. E é muito triste a gente ver ele sofrendo desse jeito, né? Eu mesmo, quando eu vi, eu fiquei arrasada. Eu queria já resolver logo. Eu queria levar ela no veterinário. Eu levei ela no veterinário, só que aqui no interior veterinário não estava atendendo no dia que eu fui. E é bem complicado aqui no interior veterinário, né? Mas graças a Deus, minha irmã tinha essas medicações e eu estou dando para ela e ela está bem. E outra coisa que eu queria deixar alerta para vocês aqui é a respeito quando vocês forem dar banho nos cachorros, principalmente esses cachorros que tem a orelha imensa. Gente, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado na hora de lavar o ouvido do animal. Tomem muito cuidado. Não deixem água cair no ouvido porque isso pode também provocar o tite, né? A água, ela vai entrar no ouvido do bichinho e vai acabar inflamando porque o tite, ela é uma inflamação do ouvido, né? Às vezes é por água, às vezes é por bactéria, né? E se você não limpar, não tomar o cuidado, não secar a orelha direito, vai dar o tite na cachorra e aí pode dar a bactéria, vai criar fungos e vai ser horrível. Vai ser horrível porque os bichinhos vão sofrer muito com tudo isso. Então eu peço para que vocês tenham bastante cuidado na hora de lavar as orelhas do bichinho, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrita no meu canal, não deixe de se inscrever que aqui tem muitas outras dicas de bichinho para você, tem muitas outras dicas maravilhosas. E não deixem de dar o seu like que isso é muito importante para a gente que grava a vida. Não deixem de apertar o sininho para você receber a notificação de toda vez que eu for postar um vídeo novo, tá? E não esqueça de se inscrever no canal de minha filha, Julinha Leal. O e-card dela vai estar aparecendo aqui em cima. Ela está querendo chegar aos mil inscritos. Ajuda ela, tá, gente? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!